Alvizeira, seus cabeça de subaco, tudo certinho com vocês, seus proplay capudinho, comigo tá tudo ótimo, de boa, na lagô e tropão, até eu tava na feira comendo pastelzinho com caldo de cana, hum, que delícia, só as crocrâncias, aí apareceu uma inscrita do meu canal, é, rapaz, é você, Major Playgame, é que grava sensibilidade e DP, eu falei, é, minha filha, chegue mais, ela, rapaz, eu preciso, pelo amor de Deus, da sua ajuda, eu, o que foi que aconteceu? Tô precisando de uma sensibilidade sem DPI, Major Playgame, é só tá lá no seu canal, porque eu jogo no telefone da minha mãe, e num domingão eu tenho um competitivo à tarde, beleza? Então, pelo amor de Deus, solta um vídeo de manhã de sensibilidade sem DPI, então tá aqui, tropinha, pra vocês, toda configuração de melhor sensibilidade sem DPI, atualizada, pra você tá grudando só vermelho, e ela, né, vai disputar um competitivo hoje à tarde, valendo 5 milhão, ave maria, o Mundial de Free Fire, então, sem enrolação, vem comigo, suas lindas capudas. Tropinha, vou começar por algumas configurações adicionais que peguem qualquer telefone Android, beleza? No caso aqui, eu tô gravando pelo telefone da Samsung, mas eu sei que tem o telefone da Xiaomi, da LG, da Motorola, enfim, vocês vão nas opções do desenvolvedor e desativa todas essas animações de janela, transição, duração, e aqui vocês vão procurar por limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, deixa no máximo 3 processos, principalmente na hora que for jogar aquele competitivo, essas duas configurações, tropa, tem em qualquer telefone Android, isso melhora em que, ajuda em que, major? A questão do desempenho, evitar queda de FPS, travamentos na hora que você for ganhar aí o seu competitivo, o seu diário, beleza? Agora vocês vão vir aqui nas configurações de gerenciamento geral e de homem entrada, as opções da velocidade do ponteiro, pode arrastar tudo pro rápido, e o botão principal do mouse é selecionar o botão esquerdo, beleza? Agora, tropa, a gente vai partir pras configurações de acessibilidade, e vocês vão vir aqui, ó, vai ter duas opções, a primeira, melhorias de visibilidade, aqui vocês vão ativar essa opção também, remover as animações, a gente não quer nada de animação, a gente quer o desempenho em 100%, então vocês ativam, beleza? E aqui o tamanho e estilo da fonte, quando for jogar, arrasta pro mínimo, e eu já tava esquecendo, também ativa a opção ponteiro mouse, beleza? Partindo agora pras configurações de interação e habilidade manual, tropa, o atraso do manter pressionado, vocês podem deixar curto, e se tiver a opção aí, muito curto também, e clica após o ponteiro parar, ativa e deixa atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Suas leninhas capuz... Então, tropa, essa foi algumas configurações adicionais, beleza? Que eu soltei, como eu tinha dito anteriormente, no caso eu gravei essas configurações, esse passo a passo, nenhum telefone da Samsung, mas você que joga em um telefone da Xiaomi, é só você abrir aí as opções de acessibilidade, que também vai ter as configurações adicionais, que eu sempre solto aqui no canal Major Playgamer, né? Mesma coisa em telefone da Motorola, e provavelmente vocês já devem ter a noção de que configuração são essas que eu tô falando, seja de idioma e entrada, a velocidade do ponteiro no caso, né? As configurações lá de acessibilidade, enfim... Vocês podem estar ativando no seu telefone Android, beleza? Antes de estar soltando a sensibilidade que vocês vão estar testando e treinando sem DPI, eu quero vir aqui rapidão lembrar de você que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Playgamer, tá se inscrevendo, que é de graça, você não paga nada, então tropa, vem fazer parte do canal, que depende de cada um de vocês, claro, primeiro Deus, depois cada um de vocês, a gente chega à meta de 300 mil inscritos até o final do ano, então se inscreve e deixa bastante like. Vamos para a ciência! Tropinha, vou estar soltando duas opções de sensibilidade que vocês vão estar testando e treinando sem DPI, beleza? Vamos lá! Primeira opção de sensibilidade, a geral na 85, ponto vermelho na 80, mira 2x na 86 e mira 4x na 95, beleza? Essa sensibilidade, principalmente pra galera que gosta, né mano, de jogar com armas de um tiro. Como vocês podem ver, eu abaixei bem aqui a sensibilidade geral, ponto vermelho, talvez sua movimentação não vai ficar 100%, até porque você não vai estar utilizando DPI, beleza? Mas aqui a precisão, principalmente pra armas de um tiro, tropa, vocês vão curtir bastante, beleza? A WM, olhadinha, como eu falo em todos os vídeos, tá no zero, mas essas duas opções vocês podem estar regulando da sua maneira, beleza? É individual de cada jogador, se você utiliza a WM no 30, no 25, no 50, olhadinha mesmo, eu particularmente nem utilizo, enfim, você pode deixar padrãozinho. Então, tropa, tira o printzão aí pra você estar testando e treinando essa primeira opção de sensibilidade sem DPI, beleza? E lembrando, qualquer dúvida, o link do meu Instagram tá na descrição desse vídeozão aqui, beleza? Arroba, mas eu apliquei, mas só aí na descrição quando acabar o vídeozão, clica no link que você já vai direto lá pro meu Instagram, assim que eu ver sua mensagem, eu posso estar ajudando vocês com configurações. Segunda opção de sensibilidade, tropa, essa segunda opção de sensibilidade, como vocês podem ver, eu já aumentei um pouco mais, beleza? Beleza? Sensibilidade geral, eu já coloquei na 95, ponto vermelho, vocês vão colocar tudo no máximo, né? A mira Red Dot, tudo no 100, a mira 2x na 90 e a mira 4x na 95, beleza? Duas opções aí de sensibilidade pra você estar testando e treinando aí, seja no seu competitivo, no seu diário, pra você que quer subir rank, né? Quer pegar mestre e não curte estar alterando a DPI do seu telefone Android, ou às vezes tem aquele telefone que não pega DPI, então tá aí, duas opções de sensibilidade pra você estar testando e treinando depois dessa nova atualização do Free Fire, beleza? Suas lendas, não enrolei muito, tá aí o vídeozão todo completo pra vocês. Agora, tropa, lembra de se inscrever aqui no canal, homem do céu, não sai do vídeo, vai embora testar as configurações sem antes se inscrever aqui no canal Major Play Game. É muito, muito, muito importante mesmo que cada um de vocês venha fazer parte aqui do canal, até pra gente alcançar aquela meta, né, que eu tinha dito anteriormente, de 300 mil inscritos. Pra isso, depende de cada um de vocês, tá se inscrevendo, e se você gosta dos vídeos de configuração que eu trago de sensibilidade sem DPI, é só tá deixando bastante like, beleza? Tamo junto e valeu suas lendinhas capuda!